Canal TV Folgada Final de jogo no estádio olímpico em Goiânia Válido pela 12ª rodada do campeonato brasileiro Atlético Goianiense 1, Botafogo 1 Mais um empate do Botafogo, oitavo empate no campeonato Mais um empate de 1 a 1 Até quando Botafogo, você terá medo de buscar a vitória Botafogo Até quando vai faltar aquela última disposição para buscar a vitória Que esteve tão perto na noite deste domingo Botafogo fez o gol com Vitor Luiz cobrando o pênalti na etapa inicial, final do primeiro tempo Tomou o gol aos 4 minutos do segundo tempo, gol de empate E relativamente o Botafogo acabou melhorando no segundo tempo Criou algumas oportunidades Por exemplo, com o chute de Kevin Após uma bola resvalada do chute de Matheus Babi Uma boa oportunidade frente a frente, cara a cara Luiz Otávio, goleiro Jean, fez uma defesa sensacional No mais, muito chuveirinho, muita bola cruzada Sem efetividade dentro da área do Atlético Goianiense Olha só, muito bom jogador Davi Araújo Muito bom jogador Um jogador que com certeza vai se destacar com a camisa do Botafogo Mas está faltando para este time do Botafogo Durante a pré-eleação É mostrarem para eles o vídeo do filme do Heleno de Freitas Para eles sentirem um pouco o que é jogar no Botafogo Jogar com paixão, com emoção Em buscar a vitória até o último instante O time do Botafogo precisa parar de ter medo de buscar a vitória Porque às vezes eu penso que é um time de medroso A vitória escapou das mãos Botafogo Até quando? Até quando? Mais um empate Jogo importante para sair da zona do relaxamento Botafogo segue no Z4 11 pontos 8 empates 1 vitória E 2 derrotas Fica aquele gosto amargo Aquele nó na garganta Aquele gol Aquele gol da vitória Que a gente quer gritar, comemorar Mas não vem Está faltando um pouco de trabalho Motivacional nesse time E eu me pergunto se o Paulo Outuori ainda tem condições De fazer esse trabalho com esse elenco Motivar esse elenco Fazer esse elenco jogar com alegria Com paixão O salário está em dia O salário não é mais desculpas Os resultados continuam não aparecendo Se inscreva no nosso canal Ative as notificações E deixe o seu like O salário não é mais desculpas 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 O salário não é mais desculpas